Sábado, no Olhar o Mundo. O Estado da Nação Americana, após dois anos de presidência de Trump. Negociações reacendem esperança de paz na República Centro-Africana, após seis anos de conflito. Destaques desta semana, onde Tiago Moreira de Sá é o convidado de António Mateus. No Olhar o Mundo. Sábado, às 14h20, na RTP3.